Era por volta de duas horas da madrugada, quando um carro desses de aplicativo, que seria de aplicativo, parou aqui na porta. A hora que o casal que tinha chamado esse carro foi pra descer neste hotel que fica aqui em Goiânia, quase na divisa de Aparecidos de Goiânia, o cliente teria chamado o motorista pra participar de uma festinha que eles iriam fazer aqui dentro. O rapaz teria aceitado. Só que a polícia tá investigando essa história que parece muito mal contada. Mas essa foi a história que eles contaram pra polícia. E lá eles entraram. Ficaram de boa com a menina. E aí, por volta de quatro, cinco horas da manhã, eles saíram aqui na porta, bem naquela recepção, como mostra essas imagens, ele abaixa, pega a arma e tenta render. Como as meninas não tinham dinheiro, eles então entraram e quebraram tudo. Televisão, sistema de fiação, telefone, internet. Só que a resposta da polícia foi bem rápida. Poucas horas depois, os dois suspeitos já estavam presos. Capitão, como é que foi isso? Essa história ainda vai ser investigada, mas lá dentro, o que se sabe? O que aconteceu foi que esses indivíduos usufruíram do estabelecimento comercial e no momento de pagar, eles aproveitaram essa oportunidade pra poder cometer o crime de roubo. Como eles não conseguiram levar o dinheiro, eles destruíram a parte da recepção. Há a possibilidade de ter efetuado disparos dentro do estabelecimento, embora não tenhamos essa informação precisa. Mas eles saíram e os funcionários chamaram a polícia. A equipe do 7º Batalhão esteve no local, colheu as informações e diligenciaram até localizar esses indivíduos. Por volta das 13 horas, foi preso o primeiro e pouco depois o segundo indivíduo que estava com a arma e com porções de drogas. Olha só, soldado Ivan, soldado Éder, a frente, foram lá e olha só, foram encontrados o revólver de toda essa situação, também mais maconha, capitão. Sim, foi encontrado maconha, uma balança de precisão, que são típicos de pessoas que cometem o crime de tráfico de drogas. Essa ocorrência é interessante a gente destacar, que embora o infrator da lei estivesse armado no momento da abordagem, a polícia militar efetuou a abordagem, verbalizou e ele se entregou. Esse é o papel da polícia militar, sempre agindo de forma legal e atuando para que o crime não aconteça. E quando o crime acontece, a polícia militar vai e prende ou atua da forma que for necessário. Nesse caso, o indivíduo que estava armado se entregou, foi preso e encaminhado para a delegacia.